E opa, opa, e ae galera, beleza com vocês? Aqui é o Fúria E hoje irei fazer um vídeo meio diferente no foco do canal Que é vídeo de batalha, scan e etc de animação Mas esse aqui é um vídeo mais diferente e diferenciado do canal Porque eu quero discutir sobre um negócio, desabafar sobre Um cara e outro cara Que eu não posso, que é o JP Rocha E o Matheus Começando pro JP Rocha Cara, o JP Rocha parece muito humilde Ele é muito humilde nos comentários dele Mas ele ficou meio ignorante nos seus comentários E tipo, ele começou a falar que geral é fanboy Ninguém aceita que o fanboy assola o rei sei Aí tipo, eu fui lá falar com ele Essas coisas eu sei que eu sou meio ignorante em debate Mas tipo, eu só queria ver o ponto dele Eu só queria ver o ponto dele pra ele me provar Mas aí que tá, ele não prova e fala que eu sou fanboy E continua falando essas coisas e tal Aí um dia eu tava lá, de boa E fui ver um vídeo do Red vs Reissei do Matheus Souza Um cara que eu gosto muito e um cara que eu tenho um total respeito Mas às vezes ele é meio, acho que às vezes ele é meio exagerando as lutas E nos argumentos dele porque Seus argumentos são meio ruins, tá ligado? Ele precisa melhorar muito nos seus argumentos Agora Começando no comentário do JP Rocha Ele ameaçou Fazer um negócio chamado Denunciar Ele ameaçou denunciar o Heitor e seus amigos Que ele se chama fanboy Que ele se chama de fanboy Eu tô comendo aqui Aí meu cachorro fez esse barulho aqui Porque é um pedaço aqui do almoço aqui meu Eu vou dar um pedaço pra ele aqui Aí que tá Aí que tá Aí que tá Ele literalmente fala isso De um jeito hipócrita Ele começou Ele ficou hipócrita nesse comentário E começou E tipo Fui lá falar com ele Eu fui lá falar com ele Tipo Expliquei pra ele Negócio lá Que ele não prova o seu ponto E faz isso Como tipo besta Ele faz isso Porque a gente tá enchendo o saco dele A gente não tá enchendo o seu saco JP Rocha Novamente Isso não é um vídeo de ataque Isso é um vídeo de desabafo Sobre você Eu não sou aqueles caras que atacam os caras Toda hora Antigamente era assim Mas Hoje em dia Eu parei de fazer esse negócio um pouco Agora eu só quero Desabafar 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 Com você JP Rocha Matheus Se você ver esse vídeo Compartilha esse vídeo No seu lado da comunidade E eu quero uma resposta Do JP Rocha Se a Jota Se essa resposta For um pouquinho ruim Eu vou ter que fazer Uma segunda parte Do desabafo Que cara Não dá Não dá Simplesmente não dá Ele ameaçou Ele ameaçou Denunciar o Heitor Por motivo nenhum Ele não explica o seu ponto Ele não explica os seus argumentos Ele não explica Por que o Fanari Só o rei sei Ele fala que tá enchendo o saco A gente não tá enchendo o saco dele E primeiro JP Rocha E não estamos Te atacando Nem nada Só queremos o seu ponto E por favor E saiba argumentar E não usa o Matheus Como escudo De argumento Nem o Kaiser Zila Por que Cara Os argumentos deles Não são Aquelas coisas São os piores argumentos São os piores argumentos Da era Da era Da era Da era Da era Da era Cara Tu literalmente Falar isso Ele fala Não é o Sola Rei sei Pra mim Não é muito Pra mim Eu fico Meu bol Pra mim Eu não aceito Isso daí Por causa Que tem várias provas Que provam o contrário E você simplesmente Não aceita Nossos argumentos Mas eu posso até Falar aqui Falando esse negócio De argumento e tal Mas vamos Pra parte Que o Heitor E muita gente Tá esperando Sobre o Matheus Matheus Eu sei que tu é gente boa Eu sei que tu é muito bom Fazendo seus edits Eu simplesmente Amo o seu canal Eu gosto muito Continuo fazendo Suas edits Continue fazendo O seu O seu conteúdo E E continue Que você vai ter Um potencial enorme Mas cara Quando você faz um vídeo De Falam Olha Literalmente Sobreestima ele Tanto Até o ponto Que fala que o DVD book É a versão mais forte Do Final Wars Cara Simplesmente Você não prova Cara Você já provou isso Num vídeo O Final Desespero É o Legendary Base Mas cara Seus argumentos São literalmente Ruins Qualquer Cara pode Refutar aqueles argumentos Com muita facilidade Até eu conseguir Refutar Mas tipo O Heitor Ele teria dificuldade Para refutar Seus argumentos Porque O Heitor É aquele cara Que sabe debater E ele tem que melhorar Um pouco Nos seus debates E nos seus argumentos Também Eu tenho que admitir Os argumentos do Heitor Não são muito bons Como eu esperava Mas cara Mateus Eu quero que tu melhore Nesse assunto Eu quero que tu seja Gente boa Esses assuntos Responda a esse vídeo Me responda nesse vídeo Na sua comunidade E não seja Aquele garotinho ignorante Que não Os que eu só falo É porque É um cara Chamar o Kaisa Zila Que te falou E o Plocute Não Você tem que Achar as pessoas Você pode vir No meu canal E conversar comigo Sobre esse assunto Eu posso lá Dar as provas E você pode fazer o vídeo Aí você vai ver Aí você vai perceber Que aquilo Que os caras falam É errado Tá Aqueles que eles falam Que é fato Não é fato É sim uma mentira Que todo mundo fala Que muita gente Acredita neles E fala que é fax Fax é fato Agora cara Se você Tipo Eu amo o seu canal Sim eu já disse Mas se você achar Que esse vídeo É um ataque Contra você Não é um ataque Do JP Rocha E sim E não um ataque Seu Matheus Eu quero Eu só quero conversar E desabafar com vocês dois Eu quero que vocês Me respondam nesse vídeo Não Na comunidade Na comunidade Matheus Na sua comunidade Matheus E JP Rocha Na comunidade dele E eu quero ver Vocês tentando E eu quero ver A resposta dos dois Porque tipo Não dá Porque o JP Rocha Já está chegando Em um nível hipócrita E o Matheus Está no nível normal Porque depois Daquele vídeo lá Que eu conversei com ele um pouco Daquele postagem Que eu fiz na comunidade Lembrou um pouco Mas o problema É que ele tem que melhorar mais Ele ficou Ele tipo Tipo Ele está ignorando Ele está ignorando meus comentários Ele está ignorando Minhas palavras E Matheus Oi minhas palavras E acredite em tudo Que eu vou falar Sobre o rei ser Godzilla E outro Bicho Bicho Faz Para não fazer merda Que nem a merda Que você fez lá No caos Que você teve lá Com o Heitor Por isso que chama De fanboy É por causa Daquele caos Que você fez Então é Você tenta admitir A culpa Que você fez E melhorar Então é Por favor Melhore Nesse negócio E tenha argumentos Para me provar Ao contrário Porque fanboys Ganha do rei ser Beleza E também Rogério Pterrocha Melhore também Eu te respeito Eu respeito Eu respeito Você e o Matheus Mas você tem que melhorar O J.P.R. está sendo hipócrita E o Matheus Está sendo um pouquinho hipócrita Nesse assunto De do Heitor Sem fanboy Mas cara Eu tenho nada contra vocês Eu só quero Desabafar Desabafar Com vocês E era só o vídeo mesmo Para esse vídeo De vocês dois Então Matheus Responda Responda isso No lugar Que você tem Comunidade E também O J.P.R.O.S. Responda na comunidade Do Matheus Que eu quero ver Vocês falando Essas respostas Eu quero ver O motivo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero que o J.P.R.O.S. Só prove O seu ponto Finalmente Porque tipo Essa briga Só vai acabar Até o J.P.R.O.S. Provar seu ponto E o Matheus Também Então é isso Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Desabafo Então falo Para vocês Desabafo